Cruzeiro, Cruzeiro Vamos, vamos Cruzeiro Salve Nação Celeste E sejam todos bem-vindos novamente no canal Cruzeiro Sangue na Veia Já começamos a falar que o Cruzeiro nesta sexta-feira às 21h30 Tenta a sua reabilitação no Campeonato Brasileiro A partida também marca a Stedney Franco no comando do Celeste Após a demissão do técnico Entes Moreira Depois daquele empate horroroso contra o CRB Cruzeiro hoje que se encontra em na zona de rebaixamento apenas com 5 pontos E precisa encontrar o caminho da vitória novamente Cruzeiro que já está em 5 jogos sem ganhar e precisa ganhar para retomar a confiança Ressaltando também que o novo comandante não teve um tempo real de preparação para o duelo Mas aí contudo ele ressalta que quer começar a se entregar com os jogadores E ele ressaltou que liderar a equipe no jogo de sexta-feira hoje Já adianta o trabalho dele e ele já fica por dentro de tudo o que acontece E no treino aí Ney Franco aí não contou apenas com Maurício e Matheus Pereira O qual fizeram aí trabalho interno e até o momento aí não há desfalques para a partida A não ser Henrique que teve confirmada uma pequena lesão muscular na panturrilha direita Mas falando sério está mais para reforço do que para desfalque Então as opções do Cruzeiro então sem Henrique ficam por conta de Jadisson, Felipe Machado, Ariel Cabral e Jean E o adversário do Cruzeiro Vitória perdeu apenas uma partida e tem 13 pontos e ocupa a oitava colocação do campeonato Contudo o técnico Bruno Pivetti terá que contornar o desfalque do seu time Ele não contará com Alas Farias, Van, Rafael Carioca, Maurício Ramos Que estão fora porque estão se recuperando de lesões Porém ele também não contará aí com Marcelinho e Jô de Caicedo Pois esses dois mesmos estão incumprindo suspensão Ficha técnica do jogo aí Cruzeiro Vitória será realizada no Mineirão Hoje às 21h30, horário de Bajazira né A árbitra do jogo será Edina Alves Batista de São Paulo Com seus assistentes aí Daniel Luiz Marques também de São Paulo E Daniel Paulo Zioli também aí de São Paulo E as possíveis escalações do jogo né Começando pelo Cruzeiro Cruzeiro aí que vem aí possivelmente aí Fábio, Cáceres, Léo, Kaká e Matheus Pereira Jadisson e Machado e devem ser os dois volantes Regis, Arthur Caíca, Ailton e Marcelo Moreno centralizado Jogo que marca a estreia aí de Ney Frank como novo técnico do Cruzeiro E a possível escalação do Vitória com seis desfalques aí A possível escalação do Vitória é Ronaldo no gol Jonathan Bocão, Wallace Reis, João Vitor e Guilherme Brandi Fernando Neto, Gesso Magão, Dudu e Thiago Caledo Vicó e Léo Ceará competem o time do Vitória Possivelmente aí será o time do Vitória contra o Cruzeiro hoje Então com Ney Frank já registrado no BID Nos resta agora é torcer para uma vitória do Cruzeiro hoje E continuando aqui o giro de notícias do Cruzeiro Agora vamos falar sobre Marquinhos Gabriel O Cruzeiro aí nessa última quinta-feira anunciou aí Que o meio-campista Marquinhos Gabriel Que estava emprestado ao Atlético Paranaense Foi reentregado ao Elenco Celeste A partir da próxima semana o jogador Jata inará Com o técnico Ney Frank e os demais companheiros Para se colocar à disposição para a sequência da temporada E de acordo com o pronunciamento feito pelo Cruzeiro O retorno do Atleta não custará gastos exorbitantes aos corpos da Raposa Vista que o valor salarial a ser pago ao jogador Foi readequado e a situação financeira do time Celeste Marquinhos aí Gabriel que esteve no Cruzeiro em 2019 Que participou inclusive da campanha do título do Campeonato Mineiro Na temporada passada e também do rebaixamento estrelado para a Série B Ele que é nascido aí no Rio Grande do Sul O jogador coleciona passagem pelo Internacional Onde iniciou sua carreira Havaí, Esporte, Bahia, Palmeiras, Alnás, Santos e Corinthians E na sua carreira ele conquistou aí ainda a Recopa Sul-Americana pelo Internacional em 2011 O Campeonato Paulista pelos Santos em 2015 E pelo Corinthians em 2017 e 2018 Foi também campeão do Campeonato Brasileiro em 2017 também pelo Corinthians E sobre o caso FIFA aí né Apesar de o Cruzeiro ter sido punido recentemente pelo não pagamento da dívida Com o Zóia da Alcânea pela contratação do Adacante William Bigode E não poder registrar novos jogadores A chegada de Marquinhos Gabriel não infinge a punição aplicada pela FIFA E isso porque o atleta aí já tem vínculo acertado com o Cruzeiro E estava apenas emprestado Dessa forma seu registro no bid da CPF foi apenas reativado E seguindo aqui o giro celeste do Cruzeiro sob tudo o que aconteceu nesta última quinta-feira A Milton de Souza ou Careca, ídolo do Cruzeiro nas décadas de 1980 e 1990 Se tornou auxiliar técnico fixo de todas as categorias de base do clube Colaborador da base desde 2010 Onde iniciou como observador técnico ex-atacante e trabalhava com o sub-14 cruzeirense antes aí da promoção Careca é um ícone do Cruzeiro e que representa tudo aquilo que queremos que nossos atletas se tornem Pessoas honestas, trabalhadoras que têm amor, carinho e dedicação com o Cruzeiro E pela Raposa e Careca disputou 192 jogos e anotou 46 gols Se notabilizando aí nas conquistas dos títulos da Copa Márcia da Supercopa de 1995 E os campeonatos mineiros de 1987, 1990 e 1994 E seguindo aqui o giro de notícias do Cruzeiro O Cruzeiro que nesta última quinta-feira revelou aí o avanço para pagar a dívida que pode custar o rebaixamento do Cruzeiro E preitei também aí 1 milhão e 400 mil em processos na FIFA Cruzeiro aí que tem dois processos cobrando valores de mecanismo de solidariedade E admite avanço em conversa para pagar os débitos aí com a UADA pelo volante Denilson O Cruzeiro aí que também apresentou uma boa notícia aí nas demonstrações financeiras intermediárias De janeiro a maio de 2020 e publicadas em seu site oficial E aí segundo a Raposa nas explicações sobre os processos na FIFA As negociações para pagar a dívida referente ao volante Denilson Que já custou a beira aí daqueles 6 pontos na Série B Estão avançadas e dependendo aí da entrada de recursos O Cruzeiro aí que também tem cobranças a favor na FIFA aí né O Cruzeiro aí que revelou que move dois processos na FIFA Cobrando o pagamento de mecanismo de solidariedade Um deles é contra o Gil Vicente de Portugal em que cobra 60 mil euros Equivalente a 351 mil reais na cotação atual E segundo as demonstrações financeiras da Raposa Já foi tentado o recebimento por vias extrajudiciais Mas não se obteve sucesso O nome do jogador negociado não foi revelado Aí o Cruzeiro que também move o processo contra o Sporting Braga de Portugal Cobrando aí 56 mil euros Equivalente a 376 mil reais na cotação atual De valor que deveria ser repassado pelo clube português Por causa da compra aí do zagueiro Bruno Viana Do Olympiacos da Grécia O Cruzeiro que ainda aguarda ainda o recebimento de 107 mil euros Do empréstimo do atacante Dudu ao Aldoan dos Emirados Árabes O valor corresponde a 671 mil reais E o processo do ex-jogador do Palmeiras ainda não está na FIFA Somando os valores, três valores né A Raposa tem direito a receber a 1 milhão e 400 mil reais De cobrança de mecanismo de solidariedade E para encerrar aqui o giro de notícia Judivan aí teve a sua rescisão com o Cruzeiro E vai ser confirmada ainda hoje O jogador que fez acordo com o Cruzeiro Então o Cruzeiro vai poder parcelar aí a rescisão de contrato aí com o jogador Judivan aqui chega nesta sexta-feira Ribeirão Preto para realizar exames médicos Ele deve ser anunciado oficialmente aí pelo Botafogo de São Paulo Até o fim da semana Judivan aqui tem 25 anos O atacante disputou apenas aí nove partidas na temporada E foi lançada pelo Cruzeiro e não fez gol Em sua carreira Judivan fez base no Ole Brasil ex-clube do Ribeirão Preto E depois se lancerou a Raposa Onde jogou sub-15, sub-17, sub-20 até se tornar profissional Onde não conseguiu se firmar completamente depois aí de grave lesão no joelho E foi emprestado nos últimos anos a equipes como América, CSA, Tambense e Paraná Clube É família vamos chegando aqui ao fim do vídeo Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito no canal Deixa sua ajuda se inscrevendo no canal Deixa aí o seu like que é muito importante para o canal Ative aí o sininho para você receber em primeira mão as notícias daqui do Cabuloso Valeu, um forte abraço aí Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até o próximo vídeo Tchau